Eu acho que o Matheus deve estar até online, ele chama o Matheus Nicolau, ele e a Luana, acho que é a Luana Pinheiro a mulher dele, os dois lutam no UFC hoje, a gente entrou na Nova União juntos, é, eles são do UFC os dois, ele é galo ou é pena? É galo, não, ele é mosca, ele é bem magrinho. Pra gente entender assim, pra gente que é leigo aqui da musculação, mano, pro cara chegar no nível do UFC é uma coisa que no Olimpia. É, chegar no Olimpia brigando, entendeu? É isso, na luta é assim. É muito difícil, é um bagulho, mano, muito foda. E assim, pra ganhar dinheiro, mesmo assim, porque se tiver ou empresário e for meia boca, porque normalmente o contrato inicial do UFC são três lutas, três ou quatro, perdeu duas, pode ter certeza que ele não vai renovar. Tchau. Eu tenho que pegar quatro lutas e meter o pau em todo mundo, porrada em todo mundo. E, mano, e o Matheus entrou comigo na Nova União junto, e o Matheus sempre foi um cara, mano, porradeiro, brigava com todo mundo na Nova União, batia todo mundo, só que na roupa, bicho era medrosão pra caralho, tá ligado? Claro. Bicho miudinho, tá ligado? Bicho olhinha azul assim, não dá nada pra ele, mas bate todo mundo, pode vir qualquer um. Depois que inventaram a pólvora. É, não, mas é porque ele sempre foi medroso mesmo, não é ficar na pólvora não, entendeu? É porque ele sempre foi medroso mesmo. E na época a gente ia fazer muito camp em Belo Horizonte. Ele foi fazer uma revanche com um cara, que tinha dado empate na luta dele com esse cara de Belo Horizonte, e aí eu fui de córner dele. O córner é quem fica auxiliando na hora da luta ali, atrás da grade. Normalmente vão três. Era eu e o Corvo, na época foi só eu e ele, eu acho. É, eu e o Roberto Corvo. Que na época esse Corvo tinha sido, tinha acabado de mudar pra Nova União e ele tinha sido esse par de muito tempo do Anderson Silva. Inclusive na época ele ficou famoso porque ele ganhou uma luta nos Estados Unidos só com a mão, entendeu? Com o Jeb. Caralho. Porque ele quebrou o ombro, logo no início da luta ele quebrou o ombro com o direto dele e o ombro caiu. Qual o nome do cara? Roberto Corvo. Depois, dá pra achar essa luta na internet? Mano, acho que dá, Roberto Corvo dá, dá, tem essa luta. Ele foi só no Jeb, o cara tentava entrar nas pernas, ele esgrinava só com a mão e Jeb, Jeb ganhou a luta. Caralho, mano. O nome dele, pô, subiu lá na Tinogueira. E daí o Corvo foi comigo, só que o Corvo era tipo o Vitor Belfort, que ele sou intelectual, tá ligado? Tomar no cu, caralho, que é o bagulho, é vida louca, louco. A gente foi, eu, o Corvo e ele como corna do Matheus, né? Aí aconteceu, a gente pesou o Matheus e a gente fazia o mesmo esquema do fisiculturismo, só que na luta pode hidratar tudo, tudo normal. A gente foi hidratar o Matheus e a gente foi carbar ele, a gente foi comprar umas pizzas. Aí chegamos na pizzaria, compramos e eu tava meio que, na época eu tava num celularzinho 4S, tá ligado? Aquele iPhone 4S. Sim, 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 4S. Um tio meu lá do Rio de Janeiro que eu morava com ele, eu bichinho um dinheirinho, aí ele foi um dinheirinho, não, uma grana da porra. Ele foi me deu esse telefone. Primeira vez que eu tive iPhone, tá ligado? Eu tinha aqueles, tá ligado aqueles Motorola que parecia uma balança antiga de farmácia? Tinha uma bolona aqui, bichão feião, bichão tinha esse, só fazia ligação e SMS. Aí, mano, eu tava mexendo empolgadão nesse telefone, aí a gente saiu da pizzaria, a gente levava os pizzas pra casa. E a gente tava numa avenida dupla e o carro tava do lado de lá. Pra passar por essa aqui, tinha que dar a volta e vir, né? Aí, mano, eu tava com o celularzão assim na mão. Moscando. É, na mão assim, aí eu tava vendo, tava o Matheus indo na frente e o tio dele, eu chamava Bedeu. Esse cara é faixa preta de jiu-jitsu baixinho também. Só cara casca. Mano, aí veio um maloca de rua. Mano, o cara tava na maldade, hein? Tava com a facona grandona na cintura. Caralho. Aí passou e jogou o ombro em cima do Bedeu. E eu olhei de longe, falei, hum, vai morrer bem aqui. Aí foi no Matheus e o Matheus ouçou. Aí saiu e tirou. É, ele é bineirão, tá ligado? Ouçou, sou louco. Aí o cara ficou olhando assim, já botou a mão. Eu lembro que ele tava ficando lá, tinha de cerveja na mão, loucão. Ele vai vir aqui, filho, vou te dar um direto, então tu vai arrancar teu cérebro. Aí só que eu já fui na maldade, tá ligado? Ele viu que eu peguei o que eu ganhei. Aí eu fui em cima dele, hein? Aí, mano, ele saiu e ficou olhando. Foi eu, seu baitola. Aí fui em cima dele, nada. O cara não quis. Fui, Matheus, dá a volta lá no carro lá. Aí ele... Não, dá só uns empurrão nele. Falei, hum, vou dar só uns empurrão nele. Aí a gente foi caminhando atrás e acima, né? A gente foi... Aí ele passou em cima de... Porque lá em Belo Horizonte tem muito barzinho que fica com... Às vezes em cima da calçada, tá ligado? Quando ele passou mexendo em um bar com todo mundo. Empurrou cadeira e negro reclamava. Empurrou coisa, mexeu com mulher dos outros. Falei, Matheus, parabéns no sinal. Aí o Matheus tava com o patrocínio do Bonho Açaí na época, tá ligado? O Bonho Açaí era famoso na época. Ele tava patrocinando todo mundo. Porque hoje no UFC não patrocina mais. Sim, sim, não pode. Nenhuma marca por fora, só as que são patrocinadas no UFC. Foi, para aí. Ele parou. Eu tirei tudo, Bonho Açaí. O cara foi e viu a maldade. Aí parou. Aí quando eu desci do carro, que caminhei nele assim. Quando ele foi puxar a faca assim. Eu falei, tu que tava mexendo com teu amigo, ele é o meu. Eu... Pau com o direto tá um. Moço, ele sentou, hein? Bonitão nas pernas. Eu dei mais uns dois ganchão nele assim. Caralho, tinha cinco dias que eu não fazia sparring. Porque o Matheus tava só em reta final, desidratado e tudo. Mano, vou te falar. Ele nem relou a mão em mim, porque não deu tempo, né? Não foi o tempo de eu sair de lá. Cheguei no apartamento do Matheus. Caralho, minha cabeça começou a inchar. Caralho, desse tamanho. Ficou desse tamanho, hein, doido? Ó o pecadão de Deus. Porque, mano... Mano, eu acho que Deus me deu um castigo. Um dia, cinco dias que eu não pegava pancada na cabeça. Do nada, minha cabeça encheu, caralho. Encheu que eu lembro que eu dormi com um saco de gelo na cabeça. Tanta dor. Põe fé? Só do pecadão no coro, da maldade que foi no dia. Mas o cara caçou, né, caralho? Não foi eu que procurei, entendeu? O cara caçou bonitão, né, Matheus? Eu acho que eu também dei muita pancada forte, tá ligado? Sobreviveu? Eu acho que sim. Sobreviveu? É, eu acho que sim, né? Também não foi pra matar assim também, não. Em Curitiba, em Curitiba. Você teve umas bolas em Curitiba, lá. E foi um monte. Inclusive, um do meio aí correu, hein, já, uma vez. Um do meio aí correu. Correu, correu bonitinho, hein? Foi provocar o cara errado, hein? Ainda saiu de bonzinho ainda na história. Engraçado, não. Saiu de bonzinho. Prazer, quiseram me impunir um tempo. Só que os caras viram que eu não tava errado, né? Mas correu, hein? Correu que se tivesse uma filmagem ia vir a carreira dele, hein? Parece que esse bicho é um corredor maratonista, hein? Uh, só tô falando. Ficou branco quando acordou. Esse bagulho aqui. É, vai. E correu. Vá, Maria, quando me vê, falta me dar benção. Você, tu sabe que é você. Viu que você estiver vendo isso aqui? Tá ligado? E até hoje também você fica mais ligeiro, tá? É. Você fica ligeirinho. Você tem muita continha pra pagar ainda. Tem, tem, tem. Muita conta quente, viu? Tá quente. Tá pelando. Não fica ramelando muito tempo, não, assim. Fica sempre cumprimentando bem bonzinho mesmo, viu? É, que não chegue nada errado no meu ouvido falando de mim e você, viu? É, mas lá ele passou baixo. Bonitinho. Boa, baixinho, rapaz. Mas qual foi a treta? Mano, o bagulho foi o seguinte. Eu competi no campeonato. Aí tava aí o Marcinho, né? Tipo assim, já tava indo embora, já. Tava botando a minha roupa, tava de sunga, aí eu desci do palco. Depois conta do, ah, desculpa, do podcast lá do Capião, é. Aí o Capião, eu fiquei muito louco. Não, é conto, conto. Aí, mano, eu desci do palco. Aí eu tava questionando com o Marcinho, só eu e ele, mano. Tava isoladão, assim. Falei, porra, mano. O trampo desci aqui, pá, não podia ter perdido esse show. O cara passou com o troféu de overall do lado. Aí, tá questionando o resultado. Falei, que foi que tu foi? Falou, maluco? É, tá falando demais aí. Falei, doido, gente. Fala um negócio aqui. Tu quer apanhar aqui dentro ou lá fora que é mais feio? Vai, fala pra mim. Não, não, só tô falando, só tô falando. Tu quer saber, vou te agredir agora. Soltei as coisas, mano, correu, hein, chefe? Só que quem viu de longe, achou que eu que tava indo atrás, tá ligado? Ninguém viu na hora que ele foi lá me provocar, entendeu? Porque o que ele tinha que fazer lá mexendo comigo? Sendo que eu tava lá no meu canto sozinho, só eu e o Marcinho. E o Marcinho é sujeito homem, filho. É um cara honesto, cara antigo, das antigas. Aí, mano, até o Marcinho explicar, porque o Marcinho era das antigas, né? Até explicar pra todo mundo que, mano, o cara que passou e provocou, mano, até explicar foi confusão, entendeu? Aí quem salvou foi o Júlio. O Júlio falou, mano, o cara tava certo, mano. O que o cara tinha que falar, provocando lá? Mas, mano, virou uma moça, hein? Quando eu soltei as coisas no chão. Mano, você vai apanhar, hein, chefe? Você vai apanhar pra caralho agora. Correu, caralho. Mas carreira, filho. Carreira grande, menino. Onde que vê, onde que vê eu. Falta da benção. Eu falei, benção, meu filho. Dá pra fazer igual o pai e filho. Benção, dá a benção pro papai aqui. Será que pode contar que a história que o cara que foi mijar na frente da sua casa foi nesse mesmo dia? Pode, foi nesse mesmo dia, caralho. Foi nesse mesmo... Você tava bem, mas ainda... Não, cara, eu tava loucão, tá ligado? Lá em casa. E lá, a casa onde a gente tinha mudado, é, lá em Curitiba, eu tinha mudado, era de grade, assim. Tá ligado? E a gente não tinha, porque a gente tinha acabado de mudar, não tinha a cortina. Então, da sala, onde ficava a televisão, dava pra ver lá fora. É, mas tava ver a mãe do meu filho, todo mundo, né? Do lado, eu olho pro lado, assim, o cara com a minhoca mijando dentro do meu quintal, caralho. Nossa. Aí eu abri assim, aí ele, tá olhando o quê? Quer mamar? Não, mentira. Meu Deus. Me quero. Me quero. Vem cá, meu chegado. Só que na esquina, porque na minha casa era um post, todo tipo, de quinto em diante, era tipo assim, festona, tá ligado? Os caras comprava pinga e ficava na esquina lá do post, louco. Mano, tinha aí uns 10 caras, hein? Saí na porta, ainda terminava fechar a barguinha, já tinha tomado uns 4 tapas já no pé do ouvido. Tá estraladão, hein? Bonitão, os amigos veio. Os amigos veio, eu falei, chefe, aqui é comigo mesmo. Agora vocês acharam. Na hora que eu pisei pra fora, chefe, direitão mesmo assim, parecia tipo assim, que tinha soltado o gado e tinha caído uma onça do lado daqui. Pô, saiu o negro, hein? Na carreira. Carreira do caralho, moleque. Corre, peste. Falei, chefe, você pode vir qualquer dia aqui, que na próxima vez eu vou cortar no facão, viu, chefe? Pode ter certeza. Nunca mais. Falei, rapaz, tu imagina, uma mulher bem aqui. Ah, pelo amor de Deus. O cara com a mão de água, e meu mano, vai vir me chupar aqui. Falei, tá agora, olha o meu chegado. É agora mesmo. Traga aqui essa vasilha que eu vou te ensinar. Pisa, filho, chefe. Falei, mano, parece que tem imã, tá ligado? E você tava alterado no dia. Mano, tava como? Você ia matar o cara. É pisa grande, chefe. Eu vou te bater só de mão aberta pra você aprender. Você é um moleque safado. Pra você aprender onde é que é que tu vai mijar da próxima vez, que cê é vergonha. Não, mano, parece que tem a imã, porque, velho, eu não sou o cara de andar em festa, não sou o cara de andar em lugar nenhum, assim, o rapaz não tem, porque tem imã pra esse negócio. Sempre tem um engraçadão que quer testar. O cara vai até a sua casa. O grandão bem aí, meu amigo. Esse grandão aí deve ser só bomba nesse bicho. Ele ainda deve fazer nada. Aí quer dizer, bicho, 99% das vezes que vai pra algum lugar, tem alguém que quer testar. Sempre tem, né? Sempre tem. Ou você que tá buscando. Não, eu nunca busco, nunca busco. Eu nunca fui numa, nunca teve uma confusão comigo que eu fui lá atrás da confusão. Nunca tive isso, nunca na minha vida. Nunca tive isso, nunca. E ver se o Bruno, o Bruno procurou, o Bruno foi em cima, não vou. Sempre vai ter, sempre teve um cara que, mano, ou passava em mim no rolê e puxava, provocava, sempre teve. Mas nunca foi, bicho, o Bruno foi lá só pra procurar, não. Não, tô ligado. Mas o cara, mano, vem pra testar. Trânsito é o que mais tem. Ah, trânsito é o que mais tem. Vou falar, falando no modo trânsito. Não, mas o trânsito, ó. Curitiba, tava aí o Henrique, o Henrique é da luta. Hoje ele tá no Diego Lima, que é o mesmo treinador de Charles do Bronco. Você tá morando aqui. Ele gravava pra mim, às vezes ele tinha câmera, bicho, é bem talentoso. Aí ele diz, ele gravava pra mim. Mas tava faltando reto final pra competir. Aí passou um caminhão baú, isso era umas seis da tarde de uma sexta-feira. Já não tinha mais nem trânsito, porque o dia, Curitiba já não tem trânsito. Aí eu havia de quatro mãos, assim, que só vai, só ia, né? Aí eu virei a esquina, assim, não, tava, 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 quando eu passei debaixo dele, tava no amarelo. Aí eu virei, aí eu fui comendo, tipo, duas faixas da direita, assim, né? Só que as outras, tava tudo livre, o cara passou no caminhão baú, usando assim, E aí, seu frouxo, comprou dois de PVA? Aí eu dei, ai, ai, ai. Falei, comprei não, chefe, mas vou continuar aqui. Então eu vou parar aí pra eu te ensinar. Falei, para aí, então. Meu Deus. O maluco, o maluco não parou. Só que o meu vidro, na época eu tinha um audizinho, sabe? Tava só a minha boca, assim, aberto, moleque. Não deu nem pra ver a orelha. Não, tava faltando uma semana, duas semanas pra eu competir. Mano, tava socado, assim, de regata ainda. Mano, quando eu desci, hein? Moleque, tá ligado quando, tipo, assim, o cara tá no dia de frio, um grau, e a minhoca tá lá pra dentro? O cara parece que fez pra dentro, assim, ó. Ai, meu Deus do céu, ele ainda gritou. Boa, só que quando ele gritou assim, caralho, eu comecei a rir, tá ligado? Eu não parava de rir, eu falei, Henrique de Cristo. Foi Henrique do céu, vai morrer no coração de rir nesse carro, porque ele entrou ali. Ai, meu Deus do céu. Poxa, ele nem se encolheu assim, entrou dentro do caminhão. Falei, companheiro, tu corre no mundo, companheiro, que hoje não é teu dia, não. Moça, esse baúzinho, tá ligado que o baú, tu tem que passar a marcha rápido, né? Porque eles são várias marchas. Moça, ele é de primeira, assim, parece que ele esquecia de passar a segunda. O baúzinho chega, tremia, tá ligado? Febiz, tu deu sorte, tu falou engraçado. Porque eles estão morrendo a pisa hoje, pra tu aprender. Moça, o céu, isso eu ria que minha barriga doía. Falei, rapaz, como é que pode desse jeito? Visto, podia deixar eu caminhar quieto no meu canto, eu vim aqui, mas aí, ó. Procura por nada, me fala. Moça, o bagunça fica pra dentro, assim, tá ligado? Igual a minhoquinha, quando tá com o fio, fica lá dentro, assim. Falei, vai, peste. A próxima vez tu vai aprender, moleque. A próxima vez tu vai tomar um corretinho pra você aprender, viu, companheiro? Mas é direto, caralho, direto tem isso. Esse de rapariga também fica perguntando esse negócio aí, ó. Aí depois vem uns cortes aí, filho de rapariga, dizendo que eu sou agressivo. Não foi nada, pô, só deu os corretivos. É, caralho. Só desceu do carro, pô, não foi nada. Só os corretivos. E fiquei rindo ainda, né? Não é nada, né?